Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando P do Campus. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você por que você não vende no Mercado Livre. Por que você criou um anúncio ali e não vende até agora, não vendeu até agora o seu produto no Mercado Livre, tá? Eu vou explicar por que. Então assiste esse vídeo até o final que você vai saber por que você ainda não vendeu no Mercado Livre. Você criou um anúncio, o anúncio tá tudo certinho. Às vezes até você aprendeu em algum vídeo no YouTube como criar um anúncio. Até aqui no meu canal mesmo. Meu canal tem vídeos, né? Falando como criar um anúncio e tal. E mas não é só criar um anúncio, né? Eu achava assim, né? Eu achava que se eu criasse um anúncio ali no Mercado Livre, né? Como o Mercado Livre é um site assim que muita gente, milhões de pessoas acessam todos os dias. Então eu achava que seria dessa forma, né? Que se eu criasse um anúncio eu ia vender. Mas não é bem assim que funciona, tá? Você cria um anúncio, você tem que mostrar para as pessoas o seu anúncio, né? Você tem que mostrar para as pessoas. Não adianta você criar um anúncio ali, você vai criar um anúncio e não tem tráfego. Não tem ninguém para ver aquele teu anúncio. Então você tem que criar esse tráfego. E como você vai criar esse tráfego? Através de anúncios, né? Tanto no Facebook Ads como no Google Ads, né? Você pode ir lá criar um anúncio, né? E aí você vai mostrar aquele anúncio para muito mais pessoas, tá? Muito mais pessoas. Então a sua chance de vender vai ser muito maior. Mas aí você pode estar falando, pô, Pedro. Ah, tem uma fortuna para fazer anúncio lá no Facebook, no Google. Não é uma fortuna, tá? Você pode começar com R$10,00 lá no Facebook Ads. R$10,00, né? É claro que você não vai ter um tráfego muito grande, né? Mas você pode vender, né? Começar com R$10,00 e começar a vender alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E ir aumentando, escalando, né? Escalando, tá? Se você não está com muito dinheiro, você pode chegar lá no Facebook Ads e fazer. No meu canal aqui, eu falo, né? Eu tenho um vídeo, uma vídeo-aula gratuita, tá? Você não paga nada. Que eu mostro como fazer, passo a passo, como fazer um anúncio, tá? No Facebook Ads, do seu produto do Mercado Livre, tá? Então, você pode investir esse dinheiro, R$10,00. Já no Google, o mínimo é R$40,00. O mínimo R$40,00 no Google Ads, você pode fazer um anúncio lá também. Então, se você não criar esse anúncio, o seu anúncio vai ficar lá. Vai ser um dos últimos, né? Os que são em primeiro são aquelas empresas grandes, aquelas grandes empresas. Mas, se você criou um anúncio lá e não está vendendo, é porque você não tem tráfego, né? O Mercado Livre não está gerando tráfego para você. Então, você tem que gerar tráfego. Então, você tem que saber como fazer um anúncio no Facebook Ads. No meu canal, como eu falei, no meu canal tem esses vídeos, né? Como fazer, né? De gratuito. Mas, se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um curso também, tá? Eu tenho um curso Facebook Fácil. Eu vou te ensinar tudo. Eu vou te ensinar tudo. Passo a passo. De qualquer nicho. Qualquer nicho que você tiver. Se você está começando a vender no Mercado Livre, eu vou te ensinar como fazer anúncio. Direcionado para a pessoa certa. A pessoa que vai comprar o teu anúncio, o teu produto, tá? Eu vou te ensinar tudo sobre esse assunto, tá? De Facebook Ads, tá? Então, se você não sabe como fazer, aqui no meu canal tem gratuito. Se você quiser gratuito, tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Você vai lá, faz. Se você ter venda, se você conseguir resultado, você... Opa, vou me interar melhor. Vou querer saber mais sobre esse assunto. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, faz o meu curso. Facebook Fácil. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E também eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar o link, eu vou deixar o link aqui. Você só clicar, tá? Vai ficar aqui em cima. Você clica, você já vai como criar um anúncio no Facebook Ads, tá? O anúncio ali foi de um produto de cosmético, né? Então, eu coloquei lá fotos do cosmético, né? De escova progressiva. Mas se não é o teu nicho, o teu nicho é outra coisa, né? Então, aí, de repente, você pode pegar alguma coisa dali, né? Ou você, se você quiser fazer um anúncio diretamente para a pessoa que você quer vender, o cliente ideal, você faz aqui o curso. Tá bom? Que eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. É isso aí. Você não, você não apenas tem que fazer um anúncio. Você tem que criar tráfego para esse anúncio. Tráfego, tráfego externos, tá? Não esperar pelo que o Mercado Livre, né? Faça essa divulgação para você. Você mesmo tem que fazer a sua divulgação, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para você. Se você gostou do vídeo aqui, curtir, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. E também, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Coloca no comentário, tá? Que aí, esse vídeo vai ficar muito, vai ficar relevante, né? E vai para muito mais outras pessoas. Se você comentar aqui embaixo, se você curtir, né? E se você se inscrever no canal, você me ajuda muito, tá? Você me ajuda muito, ok? Então, é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.